Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho, nem me preparei, não me maquiei porque é um vídeo para agradecer aos mais de 100 inscritos no canal, tá? Tô muito feliz, eu... quando eu comecei o canal eu nem esperava que rapidinho eu conseguiria alcançar os 100 inscritos Tô muito feliz, tem uma galerinha que tá sempre me acompanhando, que tá sempre comentando eu adoro responder os comentários, adoro receber o carinho do pessoal e eu vou citar algumas pessoas que eu anotei aqui, que são mais assim, os que mais comentam que estão sempre ali, né? Que eu sempre vejo que estão realmente junto comigo Então, vamos lá, é Cici Silva, o Andrew do canal Tripolar, tá? Que ele é um amigo já há bastante tempo, a gente conversa, já se conheceu pessoalmente a gente conversa também pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp Carlinhos, frases e pensamentos Pastor Elds, 150 Fit Risos, sempre com vídeos ótimos, muito engraçados, sempre com muito bom humor, né? Geralmente eu costumo ver os vídeos dele de manhã, que eu já fico com autoestima lá em cima porque é muito bom antes de dar boas risadas, né? É o canal Junto e Misturado, também sempre com conteúdo bem legal, tá? Com uma coisa bem diversificada, tem receita, tem dicas, tem conversa, bem legal também O canal da Ana Manuel, que é uma pessoa muito querida Eu, assim, eu acompanho muito ela e ela me acompanha também Então não teria como não falar dela, já falei dela em outros vídeos mas sempre que eu posso, não tem como deixar de falar, né? O canal do Pedro Start, que é um rapaz que eu tô acompanhando agora há pouco tempo, né? Tô curtindo também os vídeos dele O canal bem bacana também, se você não conhece, você vai lá, deixa seu like E se inscreva no canal dele também, tá? Outra pessoa que tá sempre comigo é a Elis Silva, tá? Um super beijo O canal Nil Bernardes, também, tá? Mandando aí um super beijo, se você também não conhece, dá uma visitinha lá no canal Tá? Então, gente, esses canais aí são os canais... São canais e pessoas também Que tão sempre aqui comigo, que tão sempre dando um like Que tão sempre curtindo Tão sempre me acompanhando E eu sempre retribuo acompanhando também Vendo o vídeo deles até o final Porque se a gente não se juntar, né? Quem vai poder fazer pra ela, gente? E o pessoal aí que eu ainda não falei Vai ter outra oportunidade em outros vídeos de eu estar falando, tá? Só porque eu não quero ficar fazendo vídeos muito prolongados falando muito, tá? Então, amanhã a gente tem vídeo novo no canal, tá? Eu só fiz esse vídeo hoje porque eu tinha que agradecer e falar com vocês Porque eu tô muito feliz São 104 inscritos até agora, tá? Já passou um pouquinho de 100 E a todos vocês que chegaram até aqui Muito obrigada E os que vão vir agora Que vocês gostem do canal Que vocês venham e tragam mais pessoas Sempre compartilhando os vídeos Sempre curtindo, tá? E sempre comentando Eu adoro que vocês comentam Porque eu sei também Se eu tô passando um conteúdo legal Se vocês tão gostando E isso Também Se vocês quiserem colocar Alguma dica Se quiser acrescentar alguma coisa Em algum vídeo também, tá? Pode ficar à vontade Que o canal é meu É seu É da gente, né? É um canal feito pra gente poder Se comunicar e interagir Tá bom? Então, ó Um super beijo pra vocês Uma ótima sexta-feira E amanhã tem vídeo no canal, hein? Beijão!